Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa, e aí pessoal, beleza? Godale aqui pra mais um vídeo de Grand Cross e temos mini novidades aí da Dead Week do Global. Lembrando que nessa semana vai ser semana cheia no JP. Consequentemente teremos o banner gratuito, que inclusive, acho que você já virou isso né, mas... Mas caso você não saiba, sim, tem outro banner gratuito que a gente vai ter possivelmente nessa semana no JP. Ele vai ser um banner de Step Up e tem aquelas teorias que a gente tá falando né. Pode ser que o próximo banner seja o banner gratuito ou pode ser que a gente tenha um banner pago e um banner gratuito né. Tem essas duas possibilidades. Seria muito legal se fosse só o banner gratuito, porque daí seria um... Seria zero gastos de diamante né. Mas enfim, a gente vai ter esse banner de Step Up aqui no JP. Consequentemente novos personagens também e atualização. E no Global a gente vai ter essa Dead Week. Então bora lá, deixa o like, se inscreve e bora ver o que tem aqui na atualização. Chega dia 7 né, exatamente chegou dia 7, chega essa parte aqui. É bem simples esse eventinho tá, você vai fazendo ali as fazezinhas, ganha mais uns recursos e também ganha mais diamante também. Se não me engano, ao total são 16 diamantes só nesse eventinho aqui, o que é muito bom né. O que é muito bom. Ó, aqui você ganha 10 aqui e mais 6 das outras fazezinhas no total, que são 3 fazezinhas. É uma aqui, outra aqui e outra lá. Então tem esses eventinhos aqui, você faz as fazezinhas, fica farmando os bagulho e depois você dá no altar. Tipo, 180 flores, 180 potes e 180 disso aqui. E você ganha daí os premiozinhos daqui de baixo e mais os 10 diamantes também. Ó, aqui são todos os prêmios que você consegue. Ah, inclusive é mais né, é mais 3 diamantes de primeira conclusão, então ao total são 19? É, exatamente, 19 diamantes aqui só nesse eventinho. Fora também os outros recursos que eles sempre dão. Aqui mais uns prêmiozinhos, quando você faz as missõezinhas dentro das fases. E aqui temos o evento de batalha que dá mais 2 diamantes. Totalizando essa atualização com 21 diamantes e provavelmente mais 1 diamante de manutenção. Então deve fechar por volta de 22 diamantes né, pode ser que eles dêem um pouquinho mais na manutenção. Então 22 diamantes aí, totalmente de graça e mais uma cacetada de recurso aí pra você se preparar pros próximos eventos. Então no mais é isso, deixa o like, se inscreve e valeu, fui! É isso que a gente vai ter nessa semana global. Tchau!